Nesta aula você vai ver o atributo global ID, ou para fazer uma identificação da sua tag, do seu elemento no seu documento HTML. Com certeza esse vai ser um dos atributos mais utilizados no seu documento, embora que você também vai utilizar muito class, type, name, mas ID com certeza você vai utilizar bastante. Uma regra especial sobre o ID é que o ID, ou seja, a identificação, ela deve ser única. Tudo bem que o HTML vai permitir que você não deixe ele único, ou seja, você coloque mais de um elemento com o mesmo ID. Usando o HTML, embora não se espera que venha uma lista de elementos com o mesmo ID, mas ele também vai funcionar se tiver mais de um ID. Você vai conseguir contornar essa situação. Mas a proposta original do ID é que ele seja único, ou seja, você só tenha um ID na sua página. Tá bom? Vamos ver na prática como é que funciona o ID. Vamos criar aqui um arquivo, ID.html, vou criar aqui o HTML padrão, HTML5. Vou criar uma div e vamos dar um ID para ela. Então, atributo o ID na tag de abertura e vou chamar aqui, por exemplo, de box-1. Vamos criar um CSS para visualizar essa caixa, essa box-1. Então, o ID no CSS é o hashtag, a cerquilha. Vou colocar aqui box-1 e vou definir aqui uma largura para o meu, para a minha div. Vou colocar aqui 150 pixels, uma altura também de 150, vamos fazer um quadrado. Vamos colocar uma cor de fundo, vamos escolher alguma outra cor aqui. Vamos colocar esse laranja. Legal, vamos atualizar. Então, no Google Chrome ID.html está lá a nossa div. Eu amarrei o CSS dela via ID. Se eu tiver mais uma div, vou duplicar essa linha, um ID 2. Eu poderia ter aqui um ID 1. Ia funcionar os dois com um ID 1? Funciona, mas toma cuidado. Você pode ter problemas de usar o mesmo ID. Então, vou colocar ID 2. Se você tivesse, ah, mas eu quero que os dois tenham o mesmo nome, o mesmo estilo. Então, não é ID, é classe. A gente já falou sobre o atributo global class, que funciona exatamente para esse propósito. Tá certo? Mas, ficou bem básico, né? O que mais a gente pode ver sobre os IDs? Vamos ver também um pouco de JavaScript. Quais são as formas que você pode recuperar um elemento pelo ID dele? Então, vamos ver esse bônus aqui, ó. Abre a tag de script. E vamos criar aqui uma constante. Vou chamar aqui de box1 igual document, ou seja, no meu documento HTML, busca para mim, ou seja, getElementById, ou seja, busca um elemento pelo ID. E o nome do ID que eu quero, box-1. E vou fazer aqui um console.log da minha constante box1. Então, no meu documento, busca para mim o ID box-1. Ele vai procurar, vai achar esse elemento aqui. Vou colocar o resultado desse meu método na minha constante box1. Constante nada mais é do que uma variável que nunca muda, por isso ela é constante, como o nome já diz. E vou fazer o console dela aqui embaixo. Vamos ver se está funcionando? Então, está lá, ó. Já exibiu para mim o box1 aqui, sem problema nenhum. Box2, vamos criar o CSS para poder visualizar, porque ele sumiu lá, ó. Box2, vamos colocar aqui alguma outra cor para ficar diferente. Vou colocar esse azul. Outra maneira da gente buscar um elemento pelo ID dele com o JavaScript é usando o const. Vou colocar aqui box2 agora. Também no meu documento, mas agora eu vou usar o query selector, que funciona mais ou menos como o seletor e CSS. Nesse caso, para eu falar que é um ID, eu preciso colocar o hashtag, assim como no CSS. E vou colocar o nome dele, box2. Também vou fazer o console, console.log do box2. Solta e o console.log do box2. Salva o arquivo, atualiza. Estão lá os dois elementos,rzas diferentes, eles mudaram só a cor. Ó, o console do primeiro, console do segundo. Tá certo? Dessa forma você consegue criar IDs, todos os elementos aceitam o atributo ID, por isso ele está na lista de atributos globais. E você viu também um pouquinho de JavaScript como faz para obter esses elementos pelo seu ID. Na próxima aula a gente vê mais um atributo global. Até lá. Nesta aula você vai ver o atributo global ID. Ou para fazer uma identificação da sua tag no seu documento no seu documento HTML. Com certeza esse vai ser um dos atributos mais utilizados no seu documento. Embora que você também vá utilizar muito o class, tag...